Operação Lava Jato. A Polícia Federal está nas ruas para cumprir 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar fundos de pensão. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrey, que tem mais informações sobre essa operação, né Gabriel? Boa tarde. Oi Rafa, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Entre os crimes investigados estão evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o dinheiro pertencente aos fundos de pensão, serpros e também postales, eram encaminhados ao exterior como forma de investimento. Mas, segundo a polícia apurou, esse dinheiro, as operações comerciais, na verdade, e também a prestação de serviços, elas não existiam. Com isso, o dinheiro era encaminhado a contas de doleiros e voltava aqui ao país em forma de propina. Na operação Rizoma, são cumpridos 31 mandados judiciais, 21 de busca e apreensão e 10 de prisão, em dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e também no Distrito Federal. Rafa, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel.